E aí, clã, olha quem comprou um Croma, seus vagabundos! Porra, agora assim, olha o Itachi aqui, ó, senta de um ombro. Mano, aí ó, 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 ó. Mano, a gente comprou por quê? Por quê? Como vocês sabem, é uma dificuldade do cacete pra montar tudo. Olha, estourou o som. Foda-se. Pra montar tudo é muito difícil. A gente tem um estúdio meio Miles Morales, né, dentro do armário. Dentro do armário. Quem é membro do canal, se você não é membro, se torne membro do canal que você pode ver esse vídeo. A gente já mostrou como é nosso setup de live. E a gente, pra gravar, tava fazendo esse setup de live, porque nosso computador, pra fazer outro tipo de gravação, queimou. Era, tipo, 40, 50 minutos só pra gente arrumar tudo. E, como vai ter o drop dos 7 minutos, praticamente todo dia às 7 horas da noite e tal, a gente tá gravando muito vídeo. Sem condições a gente ficar todo dia arrumando aquilo, então a gente teve que comprar um Croma. Compramos uma luz também, que deu uma iluminada. Tá da hora. Podia tá melhor? Sim, a gente teve que comprar mais luz. Não, mas a gente vai arrumar por quê? Deixa você perceber que ainda tá... Aqui, aqui. Ainda tá vazando ali uma escura. Ainda tá meio escura, por quê? Luz. Tem que jogar luz aqui e tal. Mas olha aqui, pô, primeira vez. Tá sobrando espaço? Tá, porque não tem mais... Cadeirinha e tal. A gente vai resolver. A gente vai resolver tudo. Mas eu acho que já tá melhor do que tava com aquela tela branca. Aqui, ó. Tá vendo o detalhe aqui da coisa? Não sei se sai pra vocês, mas... É que precisava ter uma luz de recorte no canto, eu acho. É, a luz de atrás, eu acho. Pra isso melhorar, você pode ajudar a gente virando membro do canal, como eu disse. O que mais? Acho que até o som deve ter ficado melhor, pra falar a real. Talvez. Talvez esteja estourando, na verdade, pra caralho. Acho que estourando, não tá. Clãs, perdoa a gente que tiver qualquer erro técnico que é a primeira vez. Mas, outra forma de ajudar é deixando aí um gostei demais, um comentário, certo? Que dá aquela moral. Então, hoje é o seguinte. Henrique Mendonça, faz tempo que a gente não traz. Espero que você esteja vendo, Henrique. Um abraço pra você, se você tiver. Se você não tiver, eu te odeio. Mentira. Só pra ver se ele tá vendo ou não. Tá, enfim, a gente vai ver dois em um dele. Por isso que tá com essa tela aí, ó. Vamos começar com Itachi Corvo. Aliás, você pode até falar. Porra, por que vocês não ficam flutuando no vídeo? Eu deixo o vídeo grande e vocês ficam flutuando. É um pensamento, tá? É, pode ser. Dependendo do tipo de vídeo, a gente vai fazer isso. Mas, pode ser que nesse aqui a gente vire um, por enquanto, um formato assim. Não sei, já tudo é... É, vamos pensar. Discutir, tá? Então, bora pro vídeo. Exato. Um, dois, três e play. Eu vou ficar encotado aqui, tô no fogo. Mano, eu gosto desse vídeo. Esse negócio de colocar aquele efeito com a música mais ausente, né? Acho maneiro também. E depois entrar com o punch, bem legal. A voz dele entrou primeiro, né? Se a gente reparar. Vem com esse drivezão dele glótico, né? Sou. É legal. Eu vou ser do time dele. Eu vou ser do time dele. Essa sede de justiça do meu corpo, com a mentidão dividida. Por que devo lutar? Quem vou defender? E se custarem mil vidas? Mesmo se custa tudo claro, faço por você. Então aceitei que eu quero a chuva. Se mistura com o sangue e o tira. Matei um por um. Matei um por um. Até perceber diante de mim minha família. A audição do ódio tatuei. O coração de quem eu mais amei. Ao ver que em meus pais concretizei. Consumir tudo em mim. Sobre as asas do contudo. Apague minha história por amor a ti. Escreva sua como jamais consegui. Esse lado como traíso. Deixei você uma chama pra não desistir. O ódio não zunir. O ódio não zunir. Cara, eu gostei muito daquela parte lá do... Como é que é que ele fala? Tatuei... O ódio. É, a maldição do ódio no coração de quem eu mais amei. É isso? De quem eu mais amei. Cara, ou de quem eu mais amo. Não lembro. Mas muito foda, tá? Muito legal. Eu concordo. Bem legal. O refrão ficou bom também. Tem uma nota bem agudona ali. Tudo só no meu quebrado. O verde tá boa. Quem que fez o meu quebrado? Não sei. Quer olhar? Tá legal. A LBK. É uma AMV basicamente, né? O instrumental tá legal. Foda. Isso aqui é foda, tá? Esse drive dele e... Cara, técnica você usa como ornamento, tá ligado? Se você for refém da sua técnica, você não domina ela. E você não tá... Talvez até você não esteja nem fazendo arte. Você só esteja fazendo técnica. Mas tipo, aí discussões filosóficas. Aqui a gente vê um domínio da técnica como ornamento do Henrique. Então ele... Ele pota o drive. Pode crer. E ele puxa já pra uma parte mais suave. Faz uma brincadeira melódica ali legal. Deixa eu ver se dá pra ouvir de novo. Mas voltar de onde vim... Ai, meu Deus do céu. Para a voz prevalecer... Alguém deve morrer... Vou desaparecer... Nunca dependeu de mim... Não! As nuvens vermelhas em cima... Sou eu... Eu não vou pegar seus olhos... Você que terá os meus... E com nenhum piscar de olhos vivo novamente... Ao voltar dos mortos encontrei redenção... Antes de morrer tenho a chance de defender... A vila da folha me diz é meu irmão... Deixe passar as sombras de um passado que te acompanharam... Você não precisa perdoar se não quiser... Quando eu digo frase longa, quer dizer frase melódica, né? Sim. Não é em questão de ler. Ele gosta disso também. Não é em questão de ler. Sobre as oiera... Sobre as oises... Do povo... Apague minha história por amor a ti Escreva a sua como jamais consegui Esse lado Como trai Deixei você uma chama pra não desistir O ódio nos unir O ódio nos unir Cara, é muito legal Nesse solo aqui Sabe o que eu sinto falta? Na música nerd principalmente Grande parte dos sols que tem eles são mais melódicos Eles não são muito técnicos Não é aquela parada meio Malmsteen Geralmente você pega os caras que usam Sei lá, o Slash, o Zack Wild Os mais melódicos O Zack Wild é desgraceiro também Mas eu digo quando usa A galera curte usar um aoá Baixo Não fazendo o aoá em si Mas pra deixar aquele efeito mais baixo Acho maneiro Se tivesse aí, acho que ele ia deixar o solo mais molhadinho Pode crer O ching, não tô falando do solo em si Porque o solo em si tá bem maneiro Cara, o Itachi seria um dos melhores plots de Naruto Se tá até o melhor Acho que sim né Cara, eu acho que é um dos mais memoráveis Eu acho Pelo menos Eu gosto Todo mundo ama o Itachi Eu acho Acho que ninguém não gosta do Itachi Como é que eles são uma das pessoas que não gostam do Itachi? Eu não gosto Eu vou até trocar o fundo agora que a gente vai ver a próxima Bom, tamo aqui com o Gojo agora Porque a gente vai ver Beijo na orelhinha do Renato Exato, chupando a minha orelha aqui Satoru Gojo Calma lá, deixa eu ver o negócio Invencível Vamos ver essa aqui é Henrique Mendonça A gente faz uma estrelação pelo ALBK A Voz dos Letras por Endos E o instrumento do Hunter Boa Cara, só pra deixar claro também Eu gostei bastante dessa música aí do Itachi, tá? Achei Eu gosto de músicas mais emotivas Principalmente falando sobre o Itachi, né? Acho que é meio difícil fugir um pouco de esporte Da hora, da hora Passa uma vibe daquele começo do... Dessa última temporada que teve agora Que tava falando do passado do Gojo, né? Passa uma vibe daquilo ele com o... Com o Ghetto, né? Pra mim, pelo menos Nos olhos um poder desequilibrar Até os céus perante que eu sou A Karina No metal, né? Aham, bem 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 Bem... Bincórnia Né? Fazendo a história do mundo Então se curva E dividir-se por mim Antes e depois Por isso Estou passando, já estão prontos pra morrer Não tem desculpa se perder mais uma vez Você pode me cegar se eu vejo através de tudo Próximo Proximo Que você ainda não conseguiu entender A imensa diferença que existe entre mim e você Que colher desse cara de sangue tá com você Não consegue me tocar, rediviso compreender Você achou que eu ia me privar de usar o meu poder, errou Vamos ver, expanda o meu domínio, seu orgulho, gai 5.2 segundos, poupando os demais O que você vai dizer, o mais forte, o que você vai fazer, o ponto 2 segundos Você é um tempo demais Tentei chegar, algum olhar de alguém Um intervalo difícil, né? Ele gosta muito Oh, isso aqui tá foda, tá? Eu gosto dos vídeos do Gujo Que é tudo cheio de luz É, psicotrópico, né? O instrumental tá muito legal Aquela parte do Speed Mais falado, né? Muito foda também A dicção tá em dia, do Henrique Muito legal A passagem pro refrão O refrão não foi a parte que eu mais gostei da música até agora Eu acho que é legal, mano Mas tá tudo muito brabo Esse beat tá muito interessante Que dá uma viajada, né? Muito louco Falei que ia voltar Então melhor começar Pensando nas suas últimas palavras Até o Sukuna tá aqui Similou o Megumi Parece até piada Uma vez um jovem me perguntou O resultado do final Sukuna versus Gujo Será que existe uma chance De perder nessa batalha? E o que eu falei? Não viaje Vai, vai me dar uma caseira danada Mas isso você já tá ligado Você tem que é forte Tanta a diferença no meu adversário Celo danço musical Aumentando o eficaceado Feiticeiro mais forte Dessa era modernar Vem com tudo, cai dentro Que eu tô de cento por cento Mesmo que faça meu domínio os golpes Todos reverto Tipo viagem do tempo Eu vejo nesse momento Um rei confuso percebendo Um mortal percebendo Indomínio simples Você não para de atacar Vermelho tipo um balão nessa cara Só blowback Ferimento pra reverter toda a minha energia Eu não vou parar de te atacar Até morrer pra pra sempre Isso vou ter que expandir o domínio Uma segunda lei Manda o Cassie Armando o sangue Diminui a sanidade Duel entre as duas dignidades E não achar mais saída A não ser trapacear Focando mais um pra batalhar Tá ligado o soco No que meus alunos estão assistindo E só por esse fato Eu vou me exibir um pouquinho Uma hora da louca Enche quem ganha o louco Sou essa cara ver Vai me dar um trabalhão Tu pode vir Diversos do soco Vensou na energia Vensou no poder Essa roda girando na sua cabeça Se der quatro vezes Eu ir pra você Vermelho passou E você nem viu Azul na sua cara Dando ali na mil Lembrado Vermelho de antes Que ainda não explodiu Minhas cartas acabam no tempo Eu tenho que apostar Tudo pra talvez Pra talvez só conseguir mudar Alguma coisa Técnica proibida Múltimo vazio roxão Enquilou tudo que há Encontrei algo Capaz de cortar Espaço É um referência dele mesmo Que o infinito Talvez não seja a hora O iluminado Sente a morte Irei me tornar Se der quatro me mata Outra vez Não esqueça De cortar a cabeça De alguém Inventível Sou infinito Quem é que portará os olhos Olhos de rumo Eu vou nem falar que o nome Exatouro Que o show Infinito O mais forte do mundo E do universo E além Cara Duas músicas bem diferentes Uma das outras Uma da outra Muito foda Que amassou demais Mas você acha maneiro Desse também Cara Essa música aqui Bem diferente Da vibe Que eu costumo ver Do Henrique Muita coisa Muito detalhezinho De voz Muita Variação rítmica Da voz também Variando com as técnicas Dele Que são muito boas Muito legal Cara Eu vi ele comentando No Insta Se eu não me engano Que ele tentou fazer Uma coisa diferente Da vibe Que ele costuma trazer E tipo No começo A gente viu uma pegada Bem corny De no metal Nos intervalos Da voz Depois ele entra Numa vibe Mais pro rap Muito foda Com bastante variação Como eu disse Então ele trabalhou bem Essa música aqui Não sei se teve Participação De uma outra pessoa Eu sei que ele está Trabalhando muito com a Ani O Ani é um cara Mais do trap Do rap Então não sei Se teve dedo nisso Mas Ficou bem diferente Real do A vibe Que é maneiro Eu gostei da mixagem Também dessa última Ficou legal Parabéns A ideia do Itachi A ideia do Itachi Foi a minha preferida Das duas Legal Eu gostei mais dessa Eu achei mais interessante Maneiro Clã Dá aquela moral Nesse vídeo aqui Manda ele pra frente Comenta bastante Pra gente trazer mais vídeos Que eu sempre gosto de trazer E o Henrique Menino Até isso Se você gostou do vídeo Curta, compartilha Se inscreva no canal Me segue no Instagram Segue o Renato Segue também O Instagram do intervalo Um beijo Falou Falou Tchau 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 Tchau